Que barra, hein? Tira isso da cabeça, Theo. Quem foi, foi, bro. Quem fica é que tem que continuar a vida. É, você tem razão. Ih, olha quem chegou aí. Leonardo? Oi, Theo. O que você quer, cara? Nada demais. É que eu fiquei sabendo que você esteve lá na clínica onde a Jack está internada. É, eu fui mesmo, cara. E se você não sabe, estão tratando ela como se fosse uma louca lá. Se bem que você deve saber disso muito bem, né? E como é que você queria que ela fosse tratada, essa bichão, hein? Ela é louca. Minha mãe não é louca. Cala a boca, moleque! Quantas vezes já te falei pra não se meter em conversa de adulto, hein? Pega, leve com o garoto. Rafael, cuida da sua vidinha. Que do meu filho cuido eu. Você. Você não sabe nem tratar uma mulher, cara. Vai saber como é com a criança? Conta essa pra outra. O que você quer dizer com isso? Pior do que você possa ter entendido, cara. Rafael, segura a tua onda. Ele não vai tratar o moleque desse jeito na minha frente, não. Eu não vou permitir isso. Fica na sua, rapaz! Ou vai acabar quebrando a cara. Rafael, para, tá? Por favor. Faz o que o meu pai tá falando. Ele não gosta quando a gente não faz o que ele quer. Ele pode até bater. Que história é essa? Tu agride teu filho? Hein, safado? Tu tá batendo no moleque, meu irmão? Eu vou te ensinar a não se meter na minha vida, rapaz! Irmão, esse cara é o desgraçado. Aqui, pera aí! Vamos parar aqui, cara! Na minha oficina, não! Eu te mato, meu irmão! Eu vou te pegar, mano! Se eu souber que tu encostou a mão nesse moleque, eu acabo com a tua rata, mano! Isso é o que eu quero ver! Vambora, Joaquim! Some daqui!